Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar, que é aqui onde agora está, esse edifício árduo, era uma casa velha, um palacete, a sobra d'água, foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca, construímos nossa maloca, mas um dia, nem quero me lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar, peguemos todas nossas coisas, e fomos pro meio da rua, apreciar a demolição, que tristeza que eu sentia, cada talbo aqui caía, doía no coração, Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei, o homem está com a razão, Nós arranja outro lugar, só se conformemos, quando Joca falou, Deus dá o frio, conforme o cobertor, e hoje nós pega a paia, na grama do jardim, E pra esquecer, nós cantemos assim, saudosa maloca, maloca querida, Dindindom de nós passemos, dias felizes de nossa vida, saudosa maloca, maloca querida, Dindindom de nós passemos, dias felizes de nossa vida, Quando que eu fiz? Foi em 1950, eu gravei na Biscos Continental, em 50, Eu nasci em Valinhos, nasci em 1950, não, quer ver o negócio, eu nasci em 12, né, Mas pra mim trabalhar, depois arranjaram um batistério, sabe o que é batistério? Pois agora, antigamente isso é batistério, hoje é atestado de nascimento, Era batistério, como eu tinha sido em 10, pra ter 2 anos mais, pra poder trabalhar, compreende, filho? Que na fábrica eu nasci, estava com 10 anos, só com 12, então arrumaram um de 10, Pra vir pegar o basquete logo cedo, entendeu? Aí que é o Buzilhos, entendeu? Em Valinhos, em Valinhos não trabalhei lá, eu nasci lá, só depois vim pra Jundiaí, Jundiaí fui pro grupo escolar, grupo escolar Coronel Siqueira Moraes, O meu número era 245, elefante, nunca deu esse número do bicho, até hoje eu jogo, não dá nunca! Dali do grupo fui, tava lá no hotel, entregar a marmita, Eu entregar a marmita, viu, querido amigo, e eu no caminho, eu tinha fome, sabe? No caminho eu abria a marmita e eu contava os bolinhos, entendeu? Se a família tinha 2 pessoas, tinha 6 bolinhos, eu afanava 2 no caminho, compreende? Eu comia 2, Se era 6, a família tinha 4 pessoas, ia 8 pastezinhos, ia 10, eu comia no caminho 2, não era malandrinho já, sabe? Não era malandrinho, era espertinho, tinha fome, não era malandrinho, era fome, não era malandragem. Será que você sabe o que é malandragem? Malandragem é fome, não é nada de malandragem, compreende, meu amigo? Aí, em Valinhos, eu trabalhei metalúrgica, trabalhei fazer tecidos, Eu era tecelão, não, tecelão fiação, eu trabalhava das 4 da tarde às 8 da noite, Ganhava 400 reais por hora, era um dinheirão, às vezes não queria trabalhar, sabe? Eu não ia, eu não ia trabalhar, então eu pulava o muro de uma cocheira, Eu dormia nas bairros, os cavalos com o meu capim, eu dormia até às 11. Quando o pessoal lá, eu passava falando, aquela conversa, Alô, aí eu acordava e pulava o muro, ia para a minha casa, malandro, sabe? Vivinho, mas ruim de roupa, compreende? Pinto de parede, em Santo André, em Santo André, em Santo André, Eu dormia, de água e esgoto, hein? Eu abri a valeta, cobri eu e você, junto, na picareta. Eu, um garotinho me ajudando, né? Abri a valeta, rapaz, junto, cobri eu e você, assim, junto, no encanamento. Depois fui mascate, vendei a retalho na rua, retalhos de tecidos. Eu ia estar aqui no Brasil, vendia, vendia, meia, sabe? Eu fui, tanta coisa que eu fui, rapaz, e não deu, só deu para fazer samba. E fazia samba no caminho, andando, viu? Eu já queria fazer samba. Como, como é que, o quê? Já, nasci já querendo fazer samba, não tem começo, já nasci querendo fazer samba. Você vê que eu, eu não parava em emprego, eu não parava em emprego. Eu, o balconista, tinha uma freguesa, queria comprar um negócio. Eu dizia, pô, nossa, já batucar. O cara, se ela quer, o que ela quer... Já, só eu tinha batu... Vinha batucando, ninguém queria, mandava logo embora. Mandava logo embora. A caneta é minha, a caneta é minha, essa caneta aí. A caneta, depois me dá, ela é minha. A caneta é minha, a caneta é minha, né? No lugar eu entrei porque eu quis entrar. Eu quis entrar no lugar, ninguém quis, até hoje ninguém quer. Até hoje bate na minha cara a porta. Pra mim entrar no rádio, foi duro entrar no rádio, filho. Entrei porque eu quis entrar no rádio. Foi duro, eu entrei como calouro. No programa da Cruz do Sul, na Rádio Cruz do Sul, Lá do Misericórdia. Ali eu cantava um samba do Lué Rosa, bonito, nossa filosofia. Ele não é menor, né? Esse samba, o Jorge Amaral era o locutor. Ah, depois, peraí, e o Jorge Amaral gozado, ele é forte, posso falar. Aí ele, eu fui aprovado aí, né? Com Paraguaçu e tudo, como sambista. Aí, depois de ir pra cá de São Paulo, na Rua Sede de Abril, fui lá fazer um teste com ele, às duas horas da noite, fazer um teste com ele, com outro samba. Ele na tecla, aquela banca dele, com aquele telefone aqui, aquela banca de técnico. Aí, acabei de cantar, falei assim, tua voz é boa pra acompanhar de fundo. Na minha cara, ele falou, não tinha medo, viu? Ele falou, na minha cara, só... Pense que ele não desistiu, não. Ele tava mentindo pra ele mesmo, coitado. Mas eu não cantei lá, assim faz, o Tom Ré Menor. Não é rosa, hein? O mundo me condena E ninguém tem pena De andar falando mal do meu nome Deixando de saber Se de sede vou morrer Ou se vou morrer de fome Mas a filosofia Hoje me auxilia A viver indiferente assim Eu vou vivendo neste mundo Sendo escravo do meu samba Muito embora vagabundo Quanto a você Da aristocracia Que tem dinheiro Mas não tem alegria Ah, de viver eternamente Sendo escravo dessa gente Que cultiva a hipocrisia Não é rosa, meu amigo não é rosa O queixadinho Esse foi em 30 De calor foi em 34 Depois que eu fiz pro carnaval Na marcha de 35 Tô na boa E foi em 34 E já fiz a marcha pro carnaval Com o Jota Iberê do Rio Fiz a marcha pro carnaval da prefeitura Carnaval oficial da prefeitura Eu ganhei primeiro prêmio Deram 500 cruzeiros O que que é hoje 500? 50, 50, 50, né? Então deram em cheque Deram em cheque No Teatro Boa Vista Na rua Vista Deram em cheque Eu tinha dois amigos naquela noite Tinha dois amigos naquela noite Quando eu ganhei o prêmio Quando eu recebi o cheque Eu ganhei vinte amigos Rápido Vinte amigos Tudo atrás de mim O seu maior Do seu maior Sai dele E tal E troca o cheque Troca o cheque Troquei o cheque Uma mara E bom birra Birra, birra, birra Birra Eu tinha mandado fazer um paletó Escute essa aqui Mandava fazer um paletó pra ir buscar no outro dia, né? Eu não fui buscar o paletó, porque o dinheiro não deu, acabou na mesma noite, rapaz. Mas bebemos tudo. Fui a pé pra casa, na rua Vergueiro, fui a pé pra casa. Eu tinha dois anos, me desaranjei 20 naquela noite. É, você é o maior, você é o grandão, você é campeão do carnaval, tá, torramos o cheque dos 500 cruzeiros. E que era aquela marcha? Era uma porcaria de marcha, uma porcaria de marcha. Mas se ganhou primeiro lugar. Uma porcaria de marcha. Na época era espetáculo, mas hoje se ganhou uma porcaria. Então, dona boa, dona boa, vem pro cordão. Mas é uma porcaria, vem pro cordão e não fique assim à toa. Dona boa, dona boa, vem pro cordão e... Meu e meu e do J.T. Meredo, do Rio, do Rio, parceiro carioca meu. Não é isso, essa é a mais rica. Primeiro lugar. Carnaval oficial da prefeitura. Oficial da prefeitura, carnaval oficial. Casa Negra foi um caso aí que eu tive. Um caso que eu disse, depois que aquela... Tô quer? Dó menor. Depois que aquela... Pois que aquela mulher me deixou. É isso. Minha vida melhorou. Depois que aquela mulher me deixou. Minha vida melhorou. E é por aí vai. Contando uma história da minha vida. Malvina. Ah, a Malvina é bom também. Malvina também é. Fá menor, né? Malvina. Você não vai me abandonar. Não pode. Sem você, como é que eu vou ficar? Tá fazendo mais de dez anos que nós temos juntos. E daqui você não sai. Minha vida, sem você não vai. Minha vida, sem você... Oi, Malvina. Malvina linda, Malvina. Ah, primeiro samba, depois de Manda Garoa. Ah, primeiro samba. Esse é... O Deum. Primeiro prêmio, que eu ganhei o samba dos Rádios Assunção. Dez contos. Outra historinha engraçada. Gastei os dez contos numa cantina. Eu, minha mulher, eles, a senhora deles, a família toda numa cantina. E o Dennis, o Eger, o Eger, o Eger, que já mora comigo, ele falou assim, segura a gaita do automóvel, segura a gaita do carro, vai pé pra casa. Então, eu segurei o... E eu dou o carro pra ele, senão ia pra casa. Até eu fiz um pizzinho, pizzinho, pizzinho. Fala no dez contos. Sabe o que é dez contos? Em 16 e... Em 50. Era tudo... Como que é? E eles foram pra Record, trabalhar lá, ficamos... E se eles foram pra lá em 44, não, mais tarde, né? Nós ficamos amigos em 45, 44, uma coisa assim. E ficamos até hoje amigos, sempre. Brigamos pra burro, mas somos amigos. Conheci o mole no Correio Paulistano, na rua Libadaró, no Correio Paulistano. Esse foi meu grande amigo, morreu, coitado. Esse, esse cara, não existe outro igual. Nunca mais vai aparecer outro igual ao Oswaldo Mori. O cara é 100%. Como? Criou tipos pra mim, criou. Ele criou. Não, ele via em mim uma coisa pra ele, entendeu? Que era recíproco. Como é que é? Como é que é? Recíproco. Então, eu dizia uma coisa, ele achava graça. Então, ele fez pra mim Moisés, judeu. Moisés Rabinópolis, da rua José Pauzinho. Rua José Pauzinho. Então, a senhora sabe, não quer falar. A senhora compra agora, a senhora dá, custa 100, mas a senhora dá 100. Agora, a resta eu pago um pouco por mês, compreendo, não tem importância. Judeu, assim, fazia. É, o professor de inglês, o Tiago de Moro, tradução. Não sei, já não me lembro mais tempo isso. Judeu, mãe, a gata é o vêneto. Era, dato que a gente morre, sabe, a gente precisa viver, para que isso, para que essas coisas, que vai lá, vai aqui, dato que, sabe, precisamos, é. Aí veio o Charutinho, que foi o famoso, as malocas, né? O Charutinho criou muita coisa engraçada. Também dos Valdo Mori, todos os Valdo Mori. Pensei que é meu, não, só criação minha. O Charutinho dizia, disposto que não vai para o Navorta. Chora na rampa, negrão. É aqui, Gerarda, né? Chora na rampa, negrão, vem aqui, que que é? Negrão, negrão mesmo, fazia. Negrão bom, sabe? Essas malocas. Ah, eu nem baredou na... Ah, voltamos para Jundiaí, então. Voltamos lá. Voltemos para Jundiaí, então, na fábrica. Eu era baredor, sabe quem é baredor? Eu varrei o salão, era baredor. Então, quando eu não varrei direito ao corredor, Eu dizia assim, Joanim Baredor, vem aqui, barrei aqui, barrei. Em vez de barrer, dizia barre. Em vez de barrer, dizia assim, Ele não barreu aqui. Em vez de barrer, dizia, Ele não barreu. Barre aqui, rapaz. Hoje, Joanim... Joanim Baredor, é o máximo. Era o fim da picada e Joanim batia. Joanim Baredor, máximo. E eu deixava para mim dar tudo bom, né? E o que mais? Ah, joga a chave. Joga a chave, isso acontece para muita gente. Esqueci a chave em casa e estava no apartamento, já morava na cidade, já era bacana, já era apartamento. Esqueci a chave em casa e... Joga a chave, meu bem, que aqui fora está ruim demais. Cheguei tarde, perturbei teu sono, amanhã eu não perturbo mais. Joga a chave, meu bem, que aqui fora está ruim demais. Cheguei tarde, perturbei teu sono, amanhã eu não perturbo mais. Faço um furo na porta, amarro um cordão no trinco, pra abrir pro lado de fora. Não perturbo mais teu sono, chego a meia-noite e cinco, ou então a qualquer hora. Tá clareando o dia, e ela que não vem, na rua já não tem mais ninguém. Mãe, são cinco da manhã, por onde andará a Maria? Mãe, eu juro, dei panela de fraga. Mãe, eu estou aqui, a fim de lhe avisar, que minha vida com ele não tem mais jeito, não. Mãe, ele não trabalha, não faz nada, só aparece de madrugada, todo alcool atrado, o corpo fechado. Depois, dorme até as três, levanta, lava a cara, toma café, vai pra rua outra vez. Acha que é uma beleza, entrar em casa, destruindo tudo. Outro dia rasgou minha blusa de veludo, e as duas combinação, que eu ganhei da mulher do Jorge Adonito. Eu gostava assim, de favela, de pobre, coitado da mulher, né, ele era valente, ele era mal carato, rasgava tudo, era um sem vergonha, viu. O Arnés desistiu, mora no braço do malandro, ele mandou no Encola Caporino, o Arnés, o neto Caporino. Ele comidou a gente pro samba, eu fui lá com os meus maloqueiros, com fome, acho que tinha comida, não tinha nada, sabe. Cheguei lá, você quer que eu diga uma coisa? Cheguei lá, é marcar no meio-dia, cheguei a uma, tá, panela de arroz, só com a casca do arroz embaixo. Eu raspei, porque eu cheguei com fome lá, raspei a panela, e o feijão, não tinha mais nada, eu raspei o caldeirão de feijão, porque eu tava com fome, muita pica no caminho, muita cana no caminho, cheguei lá, com fome, é claro. Aí então, o Arnés nos convidou, pro samba, ele mora no braço, nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva, da outra vez, nós não vai mais. No outro dia, encontremos com o Arnés, que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Arnés, nós não se importa, mas você devia ter apanhado o recado na porta. Olha, turma, não deu pra esperar a vida que isso não tem importância, não faz. Um recado assim, mais ou menos, né? Uma satisfação, uma satisfação. Como, doutor? De quê? Ah, Otávio Mendes, eu conheci muito a Otávio Mendes, Raul Duarte, Mário Senna, minha amiga Mário Senna, o Mário Senna, de andar junto, dia e noite, cantou de tango, cantava tango, era um boiminho bom, pedia umas pinhinhas de leve comigo de noite, sabe? Gente boa. Quem? Não entendi. Garçom, eu conheço todos eles. Porque eu já, a primeira coisa que eu faço no restaurante, no bar, é conquistar o garçom. Já digo, quantos, ele fala, cinco, cinco, três, tá bom, três, tá bom, três, tá. Quer dizer, vou lá, entendeu? Quantos pastéis? Três, não, foi oito, foi três, três, tá, três, três, tu aguenta aí, três, três, entendeu? Quantos, vamos? Eu comei o ovo, 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 ovo. Quantos comeu? Comi dois, não, foi assim, dois, dois, tu aguenta, dois, dois, tu aguenta, tu aguenta, já fico, entendeu? Tu aguenta aí, que é dois, só deu, já fico amigo dele assim, pronto, não tem problema. Ah, progréssio, pra progréssio, isso não tem muita importância, tem, tem, né? Progréssio, progréssio, eu sempre, ah, tem importância, sim, tem razão. Progréssio, progréssio, eu sempre escutei falar Que o progréssio vem do trabalho, então amanhã cedo eu vou trabalhar. Quanto tempo nós perdeu na boemia, sambando noite e dia, cortando uma rama sem parar. Agora escutando o conselho da mulher, amanhã vou trabalhar, se Deus quiser. É, mas Deus não quer, ele não quer, eu durmo, ele não quer, eu durmo, entendeu? Ele não quer, mas drome. Não é dorme, é drome, o certo é drome. E também não é degrau, é dregal, o certo. Se você quiser falar degrau, pode, mas o certo é dregal. Ah, as mariposas, também foi, esse é meu filho, quando a São João tava demolindo, aqueles pés dos velhos, aquelas mariposas fedorãs, você lembra, naquela sala de noite, de madrugada, então eu fiz o sambazinho. Elas vinham de volta da lâmpada, da luz, da luz, da luz, da light, batiam na luz lá, as mariposas amarelas, muito feias. Eu fiz as mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Elas rodam, 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 depois se sentam, em cima do prato da lâmpada, pra se esquentar. Eu sou a lâmpada, e as mulheres, é as mariposas, que fica dando volta em volta de mim. Todas as noites, só pra se esquentar. Boa noite, mariposa. Boa noite, lâmpada. Permita-me oscular-lhe a sua face. Pois não, mais rápido, porque daqui a pouco eles me apagam, viu? É isso aí. É isso aí, nenê. Não é mais aí, bicho, não. É isso aí, nenê, que você vai falar hoje em dia, mudar, viu? O que mais? Como é que eu faço? Samba, não sei como é que eu faço, Samba. É uma pergunta que não tenho resposta. Dá um cigarro, dá um cigarro. Não é, tem até aquele ideia. Como é que faz Samba? Não entendo, não sei responder. Eu faço. Por exemplo, eu faço. Eu nunca morei na Vila Esperança, e fiz Vila Esperança. Nunca morei em Jastaná, fiz treino das Onze. Eu estava no Bixiga, nunca morei no Bixiga, só pra mim não tenho Bixiga, muito, né? O Niquibar, não é, Jodiogo? Então eu fiz. Então, o que é? Um domingo nós fomos num samba no Bixiga, na Rua Major, na casa Dom Nicola, a mezanota é o clock, saiu uma baita de uma briga, era só pizza que avoava junto com a Brajola. Nós era estranho no lugar, e não quisemos se meter, não fomos lá pra brigar, nós fomos lá pra comer. Na hora, a gasse, empiemos debaixo da mesa, piquemos ali, de beleza, vendo Nicola brigar. Dali a pouco, escutei uma patrulha, chega e o sargento lhe vira a palavra, não tem importância, vou chamar duas ambulâncias. Calma, pessoal, a situação aqui está muito cínica, os mais pior vai para as clínicas. É, seu amor, tem patrulha. É isso aí. Eu não quero lembrar, você vai fazer eu chorar, foi de meu pai demais, você faz eu chorar, eu não quero chorar, você faz, eu não quero falar, você faz eu chorar, não quero. Já morreram os dois, já morreram os dois, já faz, eu morei em 39, já faz algum tempo, eu não quero lembrar, mas não sabe, eu não, não posso chorar muito, não sabe, porque eu sou muito, cuidado, frágil. Ah, esse é bonito, de vagabundo. Eu arranjei o meu dinheiro, trabalhando o ano inteiro, numa cerâmica, fabricando pote, e lá no alto da moca, eu comprei um lindo lote, dez de frente, dez de fundos, construí minha maloca, me disseram, que sem planta, não se pode, construir, mas quem trabalha, tudo pode conseguir, João Saracura, que é fiscal da prefeitura, foi um grande amigo, arranjou tudo pra mim, por onde andará, joca em Mato Grosso, aqueles dois amigos, que não quis, me acompanhar, andarão jogados, na avenida São João, ouvendo o sol quadrado, na detenção, minha maloca, a mais linda, que eu já vi, hoje está legalizada, ninguém pode demolir, minha maloca, a mais linda, deste mundo, ofereço aos vagabundos, que não tem, onde dormir, eu não moro perto, encostado, vizinho de maloca, eu sou aqui, a minha casa aqui, e aqui assim, tem uma porção, de maloquinha bonita, é, aqui, eu sou mulher, moro aqui na cidade de Mara, agora, na Vila São Paulo, eu sou corintiano, eu moro na Vila São Paulo, e lá também tem maloquinha, na minha rua não tem luz, na minha rua não tem água, é poço, se quiser, e fossa, se quiser, fala pro seu Ferraz, dá um jeito lá, você fala pra ele, viu, não tem luz na rua, eu tenho que ir pra casa, cedinho, por causa das assortantes, né Mariosa, vamos pra casa cedinho, ele pega lá no caminho, roba nosso violão, nosso pandeiro, fala, ah, lindo esse, prova de carinho, diz pra minha mulher, hum, com a corda-me, do meu cavaquinho, fiz uma aliança pra ela, prova de carinho, com a corda-me, do meu cavaquinho, fiz uma aliança pra ela, prova de carinho, quanta serenata, eu tenho que perder, pois meu cavaquinho, já não pode mais gemer, quanto sacrifício, eu tive que fazer, para dar a prova pra ela, do meu bem querer, com a corda-me, do meu cavaquinho, fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Hein? Não, fui passear lá no carnaval, e me deu a ideia de fazer, porque o carnaval de lá é muito, é famoso, né, da Vila Esperança, o carnaval de lá é famoso, é bonito, é um carnaval carioquinha, em miniatura, o carnaval da Vila Esperança é bonito, mas é bem feito, os três dias é uma beleza, então, eu, pra homenagear a Vila, eu fiz, Vila Esperança, foi lá que conheci, não, foi lá que eu passei, Vila Esperança, foi lá que eu passei, o meu primeiro carnaval, Vila Esperança, foi lá que eu conheci, Maria Rosa, esqueci, esqueci, como fui feliz, naquele fevereiro, pois tudo para mim, era primeiro, primeira rosa, primeira esperança, primeiro carnaval, primeiro amor, criança, essa marcha é minha, do Marco César, é da Tupi, ganhei segundo lugar, ganhei uma notinha boa lá, festival, o que falava que ela canta, que era o apresentante, o apresentador, o apresentante, não é? Era o animador, não lembro nada, moleque, foi na Bienal, então, foi agradou, pá, na Bienal, viu? Mas foi o mais aplaudido, então, o Ramirez falou assim, para mim, adorando para Paranajá, o segundo lugar, porque o primeiro já é teu, né, foi demais, todo mundo, todo mundo, bisque, 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 já ganhei, primeiro lugar, depois que eu cheguei, o pai ganhou com o passarinho, né, passarinho, ele ganhou, ótimo, aí, eu cantei no saguão, do Paramon, todo mundo, ninguém saiu do teatro, ninguém saiu do teatro, ninguém saiu do teatro, porque toda a porta, vendo, o meu pessoal, o meu, o meu, eu mando a garota cantar, eu mando a garota cantar o samba, ah, sucesso, aí cheguei em casa, aí cheguei em casa, rapaz, porque eu desci, com o pessoal, eu passo o correio, sabe, aí ficava até, mais duas da madrugada, na rua, aí cheguei em casa, minha mulher estava chorando, viu, coitada, porque ela viu na televisão, né, e ela estava chorando, a minha mulher, mas, falei, o que você tem, que eu perdi, não tem nada, filha, a gente vai para outro, esse festival ganho, é isso que eu estou chorando, ela falou, não é isso, ela falou assim, é isso, eu estou chorando, porque a nossa cachorrinha fugiu, ela até agora não apareceu, eu pensava que era para o meu pé, a casa, eu falei, sabe, eu falei, tá bom, Otz, Otz, falei, Otz, falei, Otz, porque, eu pensei que era por causa do meu sã, não era por causa da cachorrinha, da minha loirinha, tinha fugido, né, e ela chorava, como que é, num barracão, da favela do Vergueiro, onde se, num barracão, da favela do Vergueiro, onde se guarda instrumento, ali, nós morávamos em três, e o violão da cerveira, seu criado, ela, cuica de Souza, e o cavaquinho de Oliveira, penteado, é a história, três, três, inanimada de instrumentos, que falam, sabe, no mesmo armário, começa a namorar, e tal, mas aí, a cuica casou com o pandeiro, deu um bode, ela, uma lenda cuica, viu, eu tenho uma cachorrinha bonitinha, eu vou banho ontem, hoje, o que que é, quarta, ela vai tomar quinta, na minha morada, eu vou banho ontem, ela tá tão contente, ela tá tão feliz, ela tá fresquita, linda, minha cachorrinha, deixa eu ser loirinha, é linda ela, quer ela você, não, não quer, que mais você quer de mim, amor? Ah, despejo da favela, despejo da favela, despejo da favela, despejo da favela, quando o oficial de justiça chegou, lá na favela, e contra seu desejo, entregou, pra seu narciso, um aviso, uma ordem de despejo, assinada, seu doutor, assim dizia a petição, dentro de dez dias, que era a favela vazia, e os barracos, todos no chão, é uma ordem superior, oh, meu senhor, é uma ordem superior, oh, meu senhor, é uma ordem superior, não tem nada não, seu doutor, não tem nada não, amanhã mesmo, vou deixar meu barracão, não tem nada não, seu doutor, vou sair daqui, pra não ouvir, o ronco do trator, pra mim, não tem problema, em qualquer canto, me arrumo, de qualquer jeito, me ajeito, depois, o que eu tenho, é tão pouco, minha mudança, é tão pequena, que cabe no bolso, de trás, mas essa gente aí, hein, como é que faz, mas essa gente aí, hein, como é que faz, não é bonito? não é bonito? esse aí, esse aí, esse é recente, deve ter um ano e pouco, não, foi na segunda bienal, do samba que eu fiz, gravou, titulado o ritmo, gravou, e com ele no silva, também, não passou nada, esse eu gravei recente, mas fala que nem é, seu candeeiro, viu, mas faz aquele erro, faz aquele erro, acende o candee, sambão, acende o candeeiro, ó nega, alomeia o terreiro, ó nega, vai avisar o pessoal, que hoje vai ter ensaio, geral, vai nega, vai, acende o candeeiro, ó nega, alomeia o terreiro, ó nega, vai avisar o pessoal, que hoje vai ter ensaio, geral, vai depressa, Maria, antes que fique tarde, daqui a pouco escurece, não dá pra avisar ninguém, na volta, não esquece, de falar com dona Irene, e passar pelo armazém, trazer um pacote de vela, e um litro de querosene, desta vez, não pode acontecer, o que aconteceu, da outra vez, foi uma coisa, incrível, o ensaio parou, porque faltou, combustível, vai nega, aí vai ver, nega, não vai trazer combustível, viu, traz daquele outro, que faz, colarzinho, e tem tampinha, viu nega, você é muito burra, pode trazer, querosene mesmo, e eu não quero, viu, e aí, eu tenho uma porção de amigos, todos são meus amigos, Mariosa é amigo, Bastinho é amigo, você é meu amigo, todo mundo é meu amigo, eu ando com todo mundo, me dou com todo mundo, sabe, Francisco Alves, Carlos Galar, Néstor Gonçalves, Alacid Almeida, Orlando Silva, Ismael Silva, Roberto Silva, Jota Emberê, Moreira da Silva, todo mundo aí, tudo meu amigo, Jorge Goulart, Nora Ney, Meninha Boba, Rui Rei, tudo meu amigo, Jorge Veiga, Rizadinha, tudo, eu fazia sucesso demais, eu também fiz sucesso, o tempo do Andustífalo, eu fazia Barbosinha, na escola de Zonha e Franca, que fazia o garoto, eu nem com a minha gravata, cortava a minha gravata, as menininhas, roubaram meu lenço, roubaram meu lenço, o garoto, agora não posso nunca mais fazer, porque a minha avó já, eu fazia um garoto, isso em 43, tinha a vozinha mais, uma vozinha mais brandinha, não, agora já não dá, a escola de Zonha e Franço Gilberto Martins escrevia, Orlando fez sucesso, Orlando fez sucesso demais, Orlando Silva, era demais, o homem era demais, nunca a vi, mas era de, Orlando Silva foi demais, mais, mais do que Roberto, muito mais, muito mais pesado, porque não era a meninada que ia, Orlando Silva ia homem atrás dele, moça, mulher, gente já de idade, molecada, era um cara tão espetável, Orlando Silva era demais, meu filho, Orlando era, disse, o Lago do Colombo, no Brás, que é uma enormidade, ficava assim, para ver Orlando Silva cantar, ficava, não podia, mudava o tráfego, Orlando foi o máximo em São Paulo, não lembro, não dava tanta música, quer dizer, eu lembro, agora não dá para lembrar, porque não dava tanta música bonita, 39, 38, sabe, na Rádio Cusado do Sul, 38, 39, músicas lindas, passas bonitas, agora não lembro, porque não vou agora, não dá para lembrar, Cicóia também fez sucesso, eu lembro de São Paulo, não, muito amigo, não andava junto com ele, eu devia passar uma página, andava muito junto, dizia que era pão duro, dizia que era, não era pão duro, nada, não, coitado Cicão, para mim era meu amigo que eu, a gente ia jantar e eu pedia uma, ele não gastava muito não, porque ele não era bom, ele não gastava muito não, mas ele pedia duas sopas, ele pagava a minha sopa, sabe, ele pagava a minha sopa, ele dava duas sopas aí, dois minestrones, ele pagava o meu, aí dava, ele fumava Petit Londrino, ele fumava, sabe, e era aquela tragada, um tombo, sabe, um cigarro forte, aquela tragada, um tombão, sabe, eu tinha que fumar, me dar um cigarro, meu amigo ele, eu, não, carnaval eu fiz pouca coisa, carnaval não faço, faço mais meio de ano, carnaval eu fiz pouquinha coisa, treino das ondas não é carnaval, treino das ondas eu gravei em agosto de 65, para meio de ano, e pegou porque, eu vou dizer um pouquinho, porque o povo gostou da música, eu não conheço Rio de Janeiro, eu não conheço Rio de Janeiro, eu conheço o aeroporto, me chamou o aeroporto lá, eu conheço o aeroporto, a Rádio Nacional, cada minha irmã que mora lá, e a TV Rio agora, está lá no Ipanema, não sei, eu não sei aqui onde é Rio de Janeiro, eu não conheço nada, o meu samba pegou lá sozinho, ninguém foi lá, tocar e titular meu disco, o Chacrinha tocou na rádio, ele tinha um programa na rádio Globo, na rádio Globo, antigamente, já está moio, de discos, ele tocou para mim o samba, o Chacrinha ajudou um pouquinho, meu samba no Rio, sinceramente, o Chacrinha deu a mãozinha, mas também assim, sem eu pedir isso, espontâneo, o povo pegou o samba no Rio, pegou porque, o povo quis o samba, fazia tempo que não aparecia um samba, sabe, um samba legal, então quando aparecia o trem das 11, aquele delúvio, tudo certo, fiquei louco, ganhei o primeiro prêmio, no Rio de Janeiro do Carnaval, o doutor Carlos Lacerda, que era governador, me deu dois milhão de cruzeiro, de dinheiro para mim, de dinheiro, 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 dois milhões, ele me deu de prêmio, de cruzeiro de dinheiro, como? Eu não, nunca é novo, vou gravar, é, é meio doidoiro de cordoviro, zum, 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 é um samba chá, sabe, é samba de roda e sangue, samba de roda, zum, 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 um conselho igual a este, não se dá para qualquer um, zum, 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 Um conselho igual a este, não se dá pra qualquer um, Para na porta do banco, pra fingir que tem dinheiro. Alô, Dondoca, cuidado, o delegado quer saber que a pito que você toca, Entra e sai do restaurante, pra fingir que já almoçou. Alô, Dondoca, cuidado, o delegado quer saber, Que a pito que você toca, oi, zum, 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 zum. Um conselho igual a este, não se dá pra qualquer um, Toda mulher que aparece, você diz que já foi sua. Alô, Dondoca, cuidado, o delegado quer saber que a pito que você toca, Vai à feira sem dinheiro, volta com a sacola cheia. Alô, Dondoca, cuidado, o delegado quer saber que a pito que você toca, oi, zum, 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 Lhe der stands for. Senta, 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 ô minha mulher Senta todo mundo, só criança, fica em pé Vamos acabar com a confusão Quem não pagou, fica lá fora, senta no chão, 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 chão Senta, senta, senta Senta porque em pé não dá pra ver, ia, ia Senta, senta, senta Senta que eu paguei, quero sentar Bonito, não é bonito? Ou não é bonito? Não é bonito? Eu tenho Eu gosto de todos eles, eu gosto Martinho da Vila, eu gosto Paulinho da Vila, dos novos, eu gosto Martinho eu gosto muito, sabe, ele é bom sambista Os antigos, o... Sei lá, a profissão deles, né Roberto, tem uns que já não sei se... Era um bom sambista aqui de Pepe, não sei se ainda existe Germano Augusto Sambistas legítimos, a tal Favis, bom demais, não? Paul, eu conheço a profissão deles, não dá pra lembrar agora Quem? Conheci a Vassourinha, que é a oficibola da Record, a Vassourinha Ele gravou sambas do Heriberto Martins, do Lacerda Vassourinha era um sucesso, coitado, não? Ele morreu mocinho Ele não comia Ele só bebia também, garotão ainda Ele morreu, tinha o quê? Ele não tinha 18 anos ainda, eu acho, Vassourinha Pois aí Seu condutor, din-din Seu condutor, din-din Para o bom de agradecer o meu amor Seu condutor, seu condutor Não é que ele é outro... Ele cantava muito bem, Vassourinha Ele cantava bem samba, era demais Mas meu mocinho, prejuízo Vamos por aí, pô, é a vida No meu, não sei, treino às onze Maloca, treino às onze O último samba, o último penúltimo foi treino às onze Dó, né? Treino às onze Não é tão bom não, hein? Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanão Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Que sai agora às onze horas Só amanhã De manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanão Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Que sai agora às onze horas Só amanhã De manhã Além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto não chegar Sou Filho único Tenho minha casa pra olhar Não posso ficar Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanão Se eu perder esse trem Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã De manhã Só amanhã De manhã Só amanhã De manhã Só amanhã Só amanhã De manhã Só amanhã De manhã De manhã De manhã Obrigado.